Eu sou brasileiro Minha terra foi vendida pra estrangeiro Eu sou brasileiro Sustento o luxo do banqueiro Já dizia seu Jorge que Brazuca trabalha pra caramba E ainda sofre com a fome das crianças Não dá pra acreditar Diga terra dos Tupinambás Você olha pro lado, você olha pro outro Não dá pra acreditar tanto de esgoto Eu sou brasileiro Minha terra foi vendida pra estrangeiro Eu sou brasileiro Sustento o luxo do banqueiro O café e o açúcar O ouro e o cacau República das bananas Investimento de capital Eu sou brasileiro Minha terra foi vendida pra estrangeiro Eu sou brasileiro Sustento o luxo do banqueiro Já dizia seu Jorge que Brazuca trabalha pra caramba E ainda sofre com a fome das crianças Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Diga terra dos Tupinambás Você olha pro lado, você olha pro outro Não dá pra acreditar tanto de esgoto Sou brasileiro Minha terra foi vendida pra estrangeiro Sou brasileiro Sustento o luxo do banqueiro Sustento o luxo do banqueiro Sustento o luxo do banqueiro O café e o açúcar O ouro e o cacau O ouro e o cacau República das bananas Investimento de capital Eu sou brasileiro Minha terra foi vendida pra estrangeiro Sou brasileiro Sustento o luxo do banqueiro Sou brasileiro Sou brasileiro Minha terra foi vendida pra estrangeiro Sou brasileiro Sou brasileiro Sustento o luxo do banqueiro Sou brasileiro Minha terra foi vendida pra estrangeiro Sou brasileiro Sustento o luxo do banqueiro Sou brasileiro Sou brasileiro Minha terra foi vendida pra estrangeiro Sou brasileiro Minha terra foi vendida pra estrangeiro Nossa моей terra o fracas gaúcho Obrigado.